Oi pessoal, tudo bem? Vamos de mais uma abertura da 4 estações. Hoje vai ter o pacote de calçados de 10 reais, tá bom? Vamos ver se veio bom, se eu vou comprar mais uma vez. Vamos lá abrir pra ver o que veio dentro da sacola. Primeiramente aí já vi revistas que a distribuidora mandou, da Mais Amigas, mandou da Hiroshima, catálogo novo. Que tá vindo calça, né gente? Agora é pra você. A Laxiel também. Então, é por aí tá tudo bom. Vamos, esse papel é de conferência. Faltou um conjunto masculino que veio na campanha nova. Esse sapato é de meu pai. Lembrando gente, que a gente compra pra nós mesmos, não vendemos. Vamos, explicando novamente. Esse sapato é de meu pai, da Perfecta, no tamanho 38. Ele é muito lindo e confortável. Meu pai amou. A gente compra pra gente mesmo, nós da família, porque não temos lucro. E a gente sempre paga mais o boleto. Esse daí é de meu namorado. Eu vou tá abrindo no final do vídeo, quando eu mostrar tudo. Esse é o 5% de desconto adicional. Se vender R$249,99. Mais uma revista da Quatro Estações. E veio aí o pacote de R$9,99. Que surpresa, mas de surpresa não teve nada, né? Eu vou pedir aí ajuda a Vitória pra abrir. Primeiramente, eu já gostei, tá bom? Que é uma sandália por R$9,99, tá ótimo. Que aqui, mais ou menos, essa sandália é R$22,00, R$24,00, porque as coisas tão tudo caras. Então, eu já gostei por ser uma sandália. Mas, ela é linda, muito bonita, só que veio defeituosa, tá bom? Deu defeituosa, veio faltando uma pedra. Se não fosse isso, seria maravilhoso, porque eu achei ela muito bonita. Vou ver no vídeo das outras meninas, pra ver se aconteceu isso também. Agora, vamos pro short. O short é assim, gente. Ele é muito bonito, coube direitinho no meu namorado. E é isso, meu pedido. Fique com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.